A minha vida mudou. Às vezes penso em ir, outras vezes eu fico pra mim. E em meio a essa dúvida, busco um fio de luz, para poderem chegar e ter nas minhas mãos um amor solar. Sem nada a ti se dispôr que lhe faça justo, para melhor navegar. Olhei pro céu e pedi, em piedosa oração. Pra que a minha vida pudesse mudar, rapidamente mudou. Passei a melhor enxergar. O meu roçalho cresceu. O meu jardim floresceu. E ganhei um grande amor. Passei a melhor enxergar. Pra minha felicidade. E graças a tudo isso. A minha vida mudou. Pra começar de a melhor enxergar. Tchau! 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 E aí